Olá, eu sou Orlando Furlan, diretor acadêmico, a DAC, da Unicamp. Eu estou aqui hoje para falar a você a respeito do Sintec. Na história da Unicamp, história de prestígio internacional, nós temos um papel essencial de apoiar todas as atividades administrativas, acadêmicas e de pesquisa da Unicamp. Os profissionais da Unicamp fazem parte desta história exitosa. E nós vamos ter uma mesa redonda, um encontro, com Antônio Fagiani, o famoso Toninho da DAC, que trabalhou 48 anos na Unicamp, junto comigo, o novo coordenador. Lá nós iremos debater a história da DAC, nesse contexto da Unicamp, juntamente com o futuro da DAC. E queremos que você participe, que você esteja conosco, que você conheça essa história e muito mais do que isso, viva conosco este futuro.